Fala galera do YouTube aqui, fala Riley e mais um vídeo aqui pra vocês de Electrowage E galera, continuamos com a geração de energia elétrica E caso alguém repare Caso alguém repare que eu esteja parecendo que eu estou repetindo o vídeo, mas não estou Eu tenho um vídeo tutorial que eu já falei sobre geração de energia Mas aquele vídeo está meio desatualizado, eu não sabia tanta coisa como eu sei agora E aquela geração de energia era muito básica, era tutorial pra você saber Ó, esse gerador funciona assim Eu mostrei o básico, no caso, no último tutorial eu fiz um gerador automático Que ele mesmo regulava a sua energia Então é isso, essa é a ideia desse tutorial agora Eu vou ensinar vocês a fazer energia elétrica, geração de energia elétrica eólica O próximo tutorial vai ser outros tipos São quatro, se eu não me engano E agora a gente vai fazer uns sistemas funcionando Esse é funcional O vídeo que eu mostrei pra vocês, do tutorial, era mais como usar o item e como funciona Eu mostrei como que usava o Electroprobe pra medir Como que estava funcionando a máquina e essas coisas Então eu não estou repetindo o vídeo, eu estou agora fazendo um gerador de energia eficiente Pra vocês jogarem no mundo survival Ok? Então vamos lá, deixa eu mudar de câmera Vamos lá Primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês Que eu achava que esse mod era um pouco mais específico, mas não é tanto assim Seguinte, produção de energia eólica É esse aqui, ó Faz muito barulho Deixa eu ver se o volume do Minecraft Isso E... Só tem como você pôr assim, tá? Ele não gira pro outro lado Então ele sempre vai estar apontado pro leste, né? Norte, sul, leste Exatamente, pro leste E aqui é a saída dele Só vou mostrar a coisa básica Tá? Olha lá A saída dele A única coisa que a gente pode mudar é a saída, ó Girar ele pra outro lado da saída Mas ele não gira, tá? Então vamos lá É... Vou falar sobre espe... Espefix... Espef... Nossa, calma aí, galera Especificações do item Primeiro ele tem uma voltagem de 59 volts Eu acho que isso aí tá errado Mas... É... Eu acho que tá errado Mas é 59 que ele colocou Então 59 Tem uma potência de 160, tá? Então ele é bastante razoável até Mas vocês vão ver que tem um problema com ele E a área de vento dele Tá vendo? Wind... Área Wind é vento, se não me engano Então a área de vento dele tem que ser Na frente tem que ter sete blocos de distância Tá? Não pode ter nada na frente dele E ele tem que ter em cima Dois de... Embaixo dois blocos de distância Eu não entendo esse up e down Eu acho que o cara colocou Por colocar o down Porque não tem como você liberar dois espaços embaixo, tá? É... E left e right Esse daí tá certo Dois espaços Então, por exemplo Vou mostrar aqui pra vocês Cadê? Ali É... O... Deixa eu ver uma coisa Beleza O... A torre elólica tá aqui Então a gente precisa liberar pra ele Dois espaços Um, dois, tá? E ele vai continuar funcionando eficientemente Digamos que eu monte um muro aqui Sei lá Dois de espaço Dois Um, dois Tá? E... E sete na frente, tá? Então eu só posso construir a partir de sete de distância Tá? Só contar sete E agora embaixo não tem como Porque se eu quebrar esse bloco O item cai Opa Não cai não Mesmo assim Se eu fizer dois blocos de distância Ó Fica feio O negócio tá voando Tá? Então eu acho que não é legal não Eu acho que... Eu acho que ele errou No... No mod O mod tá em beta Como eu sempre falo pra vocês Ainda está em beta Então pode ocorrer esse erro Agora vem a parte mais legal Existe um item Esse aqui, ó Chamado Electroanemômetro sensor Que ele detecta A velocidade do vento na área, tá? Na área que ele está Só que eu achei Que era realmente Na área que ele está Por exemplo Se ele tá nesse ponto aqui O vento que passar Sei lá Dessa direção pra cá Ele vai detectar O vento que passar Ele vai detectar O vento que passar daqui Eu achava que o simulador Era assim Mas não O mundo inteiro Esse aqui tá É o sensor dele Então vocês podem reparar Eu fiz isso aqui, ó Usando o F9 E eu peguei a separação Dos chunks, tá vendo? Ele separa os chunks pra mim Então esse é um chunk Esse é um chunk 16x16 Esse 16x16 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 Então eu peguei Esse transmissor E coloquei Que é a área 4 Aí esse aqui É a área 1 Aquele é a área 2 Aquele é a área 3 E o que eu fiz? Deixa eu tirar isso aqui, né? E o que eu fiz? Vim aqui E coloquei Cada um Cada receptor Receptor, receive Área 1 Área 2 Área 3 E área 4 E montei um monitorzinho De longe Tá vendo? Pra não ficar olhando Um do lado do outro E reparem aqui, ó As ondas O gráfico é exatamente igual Tá? Não tem diferença Então o que quer dizer? Realmente é isso que quer dizer Não tem diferença nenhuma É... De área Então se eu colocar nessa área E colocar nessa área Vai produzir a mesma energia Os dois A única diferença que vocês estão vendo Existe sim o pico Então, às vezes o vento está fraco Às vezes o vento está forte Fraco, forte É isso que muda, tá? Basicamente Então não importa Geração de energia Então a gente sabe que ele gera 160 watts de potência Isso não é sempre Porque vocês têm que lembrar Quanto... Essa é a produção máxima dele Tá? Deixa eu colocar aqui Mais fácil Só pra usar aqui Tá? Essa é a produção máxima dele De 160 Mas nem sempre ele chega a 160 Se eu não tiver nenhuma carga Ele vai marcar 59 volts Tá? Mas agora eu vou colocar Uma lâmpada bem fraca Uma lâmpada De... Aqui ó Essa é a menor que tem Se não me engano 10 watts Tá vendo? 50 volts 10 watts Vou colocar aqui E vou ligar Ela Beleza Viram? Ó Ela ligou E tá funcionando Tá acima de 50 volts 59 E 236 de ampere Tá? Tá funcionando Mas separem Que ó Conforme a... Olha lá A energia vai descendo Acabei tendo sorte E o vento tá descendo Bastante até A turbina vai ficando Mais fraca E... Aqui vai diminuindo Aqui é que a potência Tá fraca Vou colocar mais uma lâmpada Então... 15 watts Ele aguenta... 10 watts Ele aguentou Vamos ver se ele aguenta agora 20 watts De potência Isso porque ele é 160 Aguentou também Vamos testando 30 watts Já desceu um pouco Mas ainda tá Acima de 50 É isso que importa E vou colocar mais uma Ah lá É aqui que começa a dar pau Tá vendo? Tá vendo? Então vocês viram Ó Vamos ver o vento aqui O vento tá descendo ainda É... Deixa eu colocar um monitor Aqui perto Deixa eu colocar um monitor aqui Aqui E eu vou colocar O sensor É... O sensor não Vou colocar um sensor aqui novo Vai dar na mesma mesmo? É só pra provar Que vai dar na mesma Pronto Olha lá Tá bem fraco O vento agora Ó E agora não tá quase 24 volts Tá vendo? Então esse é o problema Ó Veja que eu coloquei 10 10 10 10 40 E ele já não aguentou E a turbina Ela aguenta 160 Na potência máxima Agora E se eu tirar as lâmpadas Vou desconectar esse Desconectar esse Ó Já rodou Então na última hipótese Ele aguenta 10 watts Tá? No mínimo aqui Ó Bem no mínimo Ele aguenta 10 watts De potência E isso é muito ruim Porque não tem como você produzir Uma geração de energia Eficiente Por exemplo Pra mim ligar Ó Pra mim ligar Um macerator Eu preciso de 200 watts Ó lá Nominal P Nominal P É de potência 200 watts E então Ele não está nem conseguindo ligar 10 Ó lá Já abaixou de novo Ó Chegou quase a 0 agora Quase a 0% Tá entendendo? Negócio 35 Então ele já não gera bastante Então o que a gente tem que fazer? Colocar mais Dá 2 de espaço Coloca outro E liga Liguei Ó lá Agora Aguentou já A geração de energia Então é isso Basicamente vocês vão ter que fazer Muitas ligações com ele Tá? Não importando a área Eu achava que importava Mas não importa a área que ele tiver Tá vendo? É isso galera Eu testei Só Em chunks Um do lado do outro Eu não sei se esse mod Se eu ir muito longe Por exemplo Se eu ir Nesse chunk aqui Vai dar diferença Eu posso testar Pra falar pra vocês Se alguém souber Uma resposta mais exata Do que a minha Ah Riley Eu sei a resposta Disso aí Eu sei como o cara fez Não sei Eu li o código fonte dele Quem souber me dizer Como é que ele fez O mecanismo de vento É Eu agradeceria Se vocês respondessem Tá? Mas ó Por enquanto Tá na mesma Tá? Ó Pra mim Tá na mesma velocidade E aqui Eles nem estão conseguindo Gerar com 3 turbina Vou colocar mais uma Vamos ver se vai dar certo Ainda Aí Agora foi Vai subir 50 Aí beleza Mas vocês estão vendo Dá muita diferença Vamos ver os 4 chunks Olha lá É muito igual a onda Ó Essa onda é igual a essa Que é igual a essa Que é igual a essa Impossível Tem uma diferença Tá? De segundos Porque é de acordo Com o conforme Eu fui Eu fui aqui Resetei Vim aqui Resetei Então tá vendo? Enquanto eu fui fazendo isso Teve um tempo de diferença Mas a onda Tá tudo igual Tá? Então Se alguém conseguir fazer um teste De longe Mas eu não sei não E ainda vem esses bichinhos Chatos aqui Replicador Então é isso galera Então vocês vão ter que ir somando Eu diria que Essa 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 Geração de energia eólica É ruim É a pior que tem Na escala Tá? A melhor A gente vai ver ainda Qual que vai ser Eu não sei se é a geradora Eu acho que é térmica Que é a melhor Não sei Mas como vocês estão vendo O gerador de eólico Não é tão eficiente Nesse mod Pelo menos não é tão eficiente Assim Você tem que colocar muito Então eu digo pra vocês Usarem isso aqui Como reforço Liguem Pra carregar baterias E tals Quando eu começar A série de sobrevivência Eu vou explicar pra vocês Como é que eu vou usar Esse tipo de De energia elétrica Então galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Adicionem o seu favorito Pra ajudar na divulgação Cliquem em gostei Se vocês gostaram do vídeo E galera Comentem aí O que vocês estão achando Da série E logo logo A gente começa Um survival Um Minecraft com mods Beleza? Valeu Falou E galera